E agora nós vamos voltar a falar sobre a falta de material hospitalar no Hospital Geral de Guaruz, em Campos, que tem pedido a realização de cirurgias urológicas. A Manuela Scala, ela está nas imediações do Hospital Geral de Guaruz e vai trazer informações sobre este caso. Não é isso, Manuela? Sim, Ana Paula. É uma situação muito complicada para os pacientes que precisam de procedimentos cirúrgicos, mas não podem realizar as operações por falta desses instrumentos. É o caso do filho da Mônica Beatriz, que vai participar com a gente agora do Balanço Geral. O filho dela, o Wesley Trindade Ribeiro, de 21 anos, está internado aqui no HGG há mais ou menos um mês. Só que desde os 5 anos ele passa por essa situação do cálculo renal e ele precisa de uma cirurgia agora mais uma vez, e mais uma internação, porque ele tem muitas crises, né, Mônica? Só que ele não tem, não está contando com essa operação, algo que tem sido comum a outros pacientes aqui, como você tem testemunhado. Boa tarde para você, obrigada pela sua participação. Boa tarde. Então, é isso mesmo. Meu filho desde os 5 anos que vive nessas crises, não é de agora. Eu peço socorro. É uma mãe que está pedindo socorro há muitos e muitos anos. Ele entra em crise e só melhora com morfina. Ele tem alta daqui, vai para casa, chega em casa, ele volta a ter crise de novo. E é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Só a gente que passa com pacientes com crise renais que sabe o que uma mãe passa. E eu fico indignada porque é um hospital maravilhoso, o atendimento é maravilhoso. Nota mil, nota mil para os funcionários. Só que eu fico triste por não ter material para fazer a cirurgia que tantos aguardam. O meu pedido de socorro não é só para meu filho. É para muitos e muitos que estão aqui dentro precisando dessa cirurgia. E até essa operação ser feita, ele tem conseguido passar os seus dias à base de morfina, é isso mesmo? Morfina. Ele sai daqui, eles dão alta, meu filho vai para casa, eu vou para os postos, fico dia e noite nos postos tomando morfina. E é um remédio que a gente sabe que não é bom, por causa do meu filho e para outros. E infelizmente não tem uma solução. Meu filho hoje tem 21 anos e vive nessa situação. Não tem como ter uma vida saudável, né, porque está aqui, vai para casa, não tem. A vida do meu filho está sendo isso. Casa, hospital, hospital e carro, vindo aqui. Mas não tem solução. E foi dito a senhora, então, que seria feita uma cirurgia, mas por falta do material não está sendo possível. Tem alguma previsão? Não tem previsão. Inclusive, tem uma cirurgia para ele marcada para o dia 11 do 11, mas eu já fui informada que não tem previsão, por falta do material. E a senhora disse que outras vezes ele chegou a receber alta porque, de alguma forma, ele ficou mais estável no quadro dele. Depois que ele toma morfina, alivia, mas vai para casa e volta de novo. E essa é uma situação que a senhora tem acompanhado com outros pacientes aqui do Hospital Geral de Guarulhos? Então, tem muitos aqui, muitos, que assim como meu filho, está precisando de cirurgias assim e está aguardando porque, infelizmente, não tem material. Como fica o coração da mãe, como fica a mãe testamunhando o quadro do seu filho, que, pelo que a senhora relata, é um quadro muito delicado? Olha, a gente fica sem viver. Para ser sincera, eu estou disposta, desculpa, a doar o risco ao meu filho, o meu. Eu não aguento mais nem meu filho. Eu peço socorro. Quem puder me ajudar, eu não aguento mais ver meu filho e os outros que estão aqui dentro. Eu peço, é uma mãe que pede socorro. Obrigada pela sua participação, muita força, viu? A gente, claro, diante desse caso que a Mônica relata e que a gente tem ouvido até de outros pacientes, a gente pediu uma resposta da Secretaria de Saúde diante desse caso denunciado, mas ainda aguardamos uma resposta, Ana Paula. Secretaria de Saúde de Campos, por favor, vocês viram agora aqui uma mãe chorando, uma mãe que está desesperada. Ela acabou de dizer que quer doar o próprio rim para o filho porque não sabe mais o que fazer. Será que depois desse depoimento dessa mãe, que está aí ao lado da nossa Manuela Scala, em frente ao HGG, que está com o filho nessa situação, não pode ter uma resposta da Prefeitura, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campos? Não é possível, a gente está falando de novo. E a mesma resposta, eu quero acreditar que a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campos não pode nos dar um posicionamento. A Secretaria de Saúde de Campos precisa falar sobre isso, são várias pessoas. É mais uma denúncia que está acontecendo e a nossa equipe está, mais uma vez, fazendo esse apelo. E eu faço esse apelo agora, mediante o apelo dessa mãe, dessa mãe que está chorando ao vivo aqui no Balanço Geral, gente. O que é isso? Por favor, Secretaria de Saúde de Campos, da Prefeitura, vocês estão aí. Eu sei que a informação chega até vocês, a nossa produção já entrou em contato. E nesse momento eu quero saber. Vocês vão dizer o que em relação ao que essa mãe está pedindo, ao que essas pessoas, ao que esses pacientes estão precisando. Essa é a minha pergunta e eu espero ter uma resposta. 13 horas e 21 minutinhos. Manuela, muito obrigada. Dá força aí para essa mãe, porque, vou te dizer, viu? Não é fácil, não. Dona Mônica, muita força para a senhora, viu? Não é fácil. Não é fácil.